Viva Bem está de volta e agora vamos falar de saúde. Aqui ao meu lado eu tenho a Aline Rez, proprietária da Elabore, uma loja de alimentos sem glúten e sem lactose. Tudo bom, Aline? Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada. Aline, conta pra gente como que surgiu a Elabore. A Elabore surgiu na suspeita da minha prima com o filho dela de ser celíaco, eles moravam em Curitiba e vieram pra Itagi. Aí ela começou a se queixar de que não tinha produtos na cidade, que ela tinha que ir a Curitiba. Quando ela ia a Curitiba ela trazia os produtos sem glúten porque ele não tinha opção e tal. Aí eu falei pra ela, vamos abrir uma loja então, né? Porque se não tem, deve ter um monte de gente que tem a necessidade. Daí ela, ai não, tal. Daí eu falei, não, eu vou abrir, o meu filho já vinha, assim, com um quadro doente, diarreia e eu abri a loja e foi através da loja que eu descobri que o meu filho também é celíaco e não pode o glúten. Então, foi um caminho que eu tomei e deu certo, graças a Deus. Que bom, que bom. Conta pra gente, esclarece o que é um doente celíaco. Então, a doença celíaca é uma doença que afeta o intestino e com essa inflamação no intestino, os nutrientes não são absorvidos. Então, todos os nutrientes do organismo, né? A gente tem as voltinhas do intestino, que são as vilosidades e essas voltinhas, elas inflamam e elas ficam retificadas. E, na verdade, essas voltinhas, que são as vilosidades, que fazem a absorção dos nutrientes. E o celíaco, ele fica sem. Então, ele passa a não absorver. Ele não absorve cálcio, vitamina A, de tudo quanto é tipo, não é absorvido. Então, acaba tendo outros danos ao organismo, que não só o intestino, né? Não só o intestino. Vai afetar vários órgãos se essa situação se prolongar até o diagnóstico da doença. Entendi. Então, ele não pode consumir alimentos com glúten. Não pode, é. Não pode. O único tratamento hoje da doença celíaca é a restrição alimentar. Ele não pode consumir o glúten, nem porque a gente chama de contaminação cruzada. Nem o ambiente que faz o glúten, ele não pode fazer o sem glúten. Porque tem no ar, né? No ar tá o glúten, que é uma proteína de quatro componentes, que é o trigo, o centeio, a cevada e, no Brasil, a aveia, que contém glúten. Então, se é manipulado um desses quatro ingredientes numa cozinha e fizer um produto sem glúten, ele vai estar contaminado e a pessoa vai passar mal. Entendi. Nossa, é bem sério, né? É, restringe bastante. A doença celíaca, ela restringe o paciente a não ir aos lugares, né? Uhum, é verdade. Com medo de ficar doente. É. E os alimentos sem glúten, eles são muito mais caros do que os alimentos comuns ou não? São. Infelizmente, são. Porque, assim, o principal ali que pega, na verdade, é o trigo, né? É a base de tudo. Então, o trigo no Brasil, ele é muito barato. Em compensação, as farinhas pra gente fazer os produtos sem glúten, elas são bem mais caras, né? Que são fécula de batata, fécula de mandioca, polvilho doce, polvilho azedo, araruta e a farinha de arroz. Então, tem impostos em cima de tudo isso. E também o que acontece é que quem se especializa nessa área de sem glúten, ele acaba embutindo uma mão de obra mais cara, porque é mais difícil de manipular. Claro, depois que você aprende, fica fácil. Mas até você aprender a fazer as coisas sem glúten, vai um tempo. Então, eles acabam encarecendo a mão de obra nos produtos também. Tem mais essa questão, né? Entendi. É, não é acessível pra qualquer pessoa que tem essa intolerância, né? Isso, é. Então, muitos pacientes, né? Clientes meus, claro. Eles, a gente tem uma diversidade bem grande de produtos, mas eu estimulo eles a fazerem as coisas em casa. Comprar a farinha e fazer em casa, não comprar só o pronto. Porque a gente sabe da dificuldade que é, o preço que é. Então, é bem mais caro. Você falou de várias farinhas, de vários grãos que substituem o trigo, né? Isso. Tendo toda essa variedade de farinhas, também tem muita variedade de alimentos prontos? Tem. Na loja, a gente tem, desde das farinhas, as misturas. Quem não tem facilidade pra fazer a sua mistura em casa, pra poder tá produzindo seu bolo, seu pão. Então, a gente tem as misturas prontas, que vai acrescentar só água e ovo, né? No bolo ou no pão, tem macarrão, de tudo quanto é tipo, pênis, espaguete, fuzile. Aí, nós temos pães, biscoitos, salgados prontos, espirras, coxinhas. Tem uma diversidade hoje bem grande na loja, desde os empadões, lasanhas, pronto de freezer, que é simplesmente botar no forno ou micro-ondas ou convencional, até quando você tá afim de fazer e tem aquela habilidade pra fazer. Na loja, a gente tem, comecei com poucas marcas e a gente vai abrindo o leque. Hoje, eu tenho uma loja, uma marca que eu sou loja bandeira dela, que é a Char. Ela é italiana, ela chegou no Brasil ano passado e ela se assemelha muito com os produtos com glúten. Então, tem uma saída, uma demanda muito legal e eu tenho de tudo. Você encontra na loja tudo pronto, se você quiser, desde massas, tudo pronto pra consumo. Que bom! E o sabor, ele altera muito quando é sem glúten? É uma questão de paladar, né? Você vai habituar o seu paladar a comer sem glúten. No começo, as pessoas têm bastante dificuldade. Uma coisa que o pessoal come muito no Brasil é o pão francês. E não tem pão francês sem glúten. É verdade. A base dele é o trigo, né? É, e assim, ninguém conseguiu chegar num ponto de um pão francês pra botar no comércio. Então, tu vai chegar lá na minha loja e traz um pão francês e eu não vou ter pra ti. Eu vou ter pão de fatia, eu vou ter tipo pão de casa, vou ter pão de hambúrguer, pão de cachorro quente. Muitos pães, mas não francês. Então, esse é um X da questão. Então, até a pessoa habituar o paladar dela vai um tempinho. Mas nada que seja grandes dificuldades. E a gente consegue chegar num ponto semelhante, né? Em casa eu faço, nas festas. Na minha casa não entra o glúten. Então, por causa do meu filho. Então, a gente faz, né? Muita coisa. Eu faço muita coisa em casa. E nos aniversários eu não falo que é sem glúten. Claro, quem é mais chegado da família já sabe que é sem glúten. Mas quem não é, eu não aviso. Até pra não ter aquela discriminação. Lógico. Ai, nem vou comer porque é sem glúten. Ai, não vou gostar. A pessoa nem sabe o que é, né? É, não vou gostar. Então, eu não falo. E eles comem e elogiam. Nossa, muito obrigada, tava tudo muito bom. Isso ali, você me passa receita e tal. Falei, posso, mas é sem glúten. Nossa, é sem glúten? É, é sem glúten. Aí, né, passa despercebido. Sim. Porque querendo ou não, as pessoas têm uma certa resistência. Mas dá pra fazer muita coisa similar. Você acabou adaptando a sua vida em função do seu filho, então. Você, seu esposo, que não tem... Não são celíacos, mas acabaram adaptando a vida. Não comem nada com glúten. É, só assim, claro, né? Socialmente, meu filho não tá junto, a gente sai. Não tem opção, a gente vai comer com glúten. Porque a gente não é celíaco. Mas dentro da minha casa, não temos o glúten. Não entra, até pelo fato da contaminação, né? Senão, a gente teria que ter um forno com glúten e um forno sem glúten. Micro-ondas com glúten e micro-ondas sem glúten. Então, é mais difícil. É mais difícil, com certeza. Então, é mais fácil ficar todo mundo sem o glúten do que ficar se dividindo, né? Restringe demais a vida do seu filho, né? Pra sair, por exemplo. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer cinco agora. Cinco anos. Ele vai numa festinha de algum amiguinho, ele não pode comer. Mas ele já tá... Ele tem, então assim, o diagnóstico dele é dois anos e meio, né? E ele tá totalmente adaptado. Se você oferecer pra ele, ele vai te perguntar. Ah, ele pergunta, que bonitinho. Se você disser, não, tem glúten. Aí ele vai dizer, ah, muito obrigada, não quero. E nas festas de aniversário, na escola, ele leva, né? A gente diz que é o kit sobrevivência do celíaco. Então, a gente leva um pedaço de bolo, brigadeiro, salgadinho. Ele tem um... a gente monta um kitzinho e vai pro aniversário, vida social normal. Sim, ele só não vai poder comer o que tá exposto. O que tá exposto, isso. Mas ele tem o kit dele e sobrevivência. Entendi. Como que a doença celíaca afeta o organismo? Qual o sintoma? Então, antigamente tinha-se que os sintomas eram diarreia, né? Anemia, barriga estufada, distensão abdominal e falta de apetite, diminuição de crescimento. Hoje, não. Hoje eu tenho clientes na loja que eles são assintomáticos. Eles descobriram porque foram fazer uma endoscopia e o médico desconfiou, pinçou e deu positivo. Tenho clientes que só têm enxaqueca. Enxaqueca muito forte, tinham ido a muitos médicos e de repente era o glúten. Então, hoje é muito... o diagnóstico é muito difícil porque tem vários sintomas. O clássico é a diarreia, distensão abdominal e anemia. Mas tem gente que tem constipação. Tem mulher que tem dificuldade pra engravidar, aborto de repetição. E daí vai indo, indo, indo até que descobre que era o glúten. Entendi. O que você trouxe aqui? É a marca que você representa, né? Isso. É a Char, né? Então, aqui eles têm uma gama. Eu trouxe os três tipos de pães. Olha! Eu já experimentei. O pão carrega. Já experimentei e eu posso dizer, assim, agora como conhecedora. Não tem grande diferença. É saboroso. É um pão saboroso de verdade. Olha só, são vários tipos de pães. São três tipos, né? Que a Char trouxe pro Brasil, que é a ciabata, a mini baguete e o pão carrega, que é o pão de fatia. E ele é pronto pro consumo? É, na verdade eles têm que ser aquecido. A maioria das coisas sem glúten, o ideal é aquecer. Então, aqui é torradeira, sanduicheira. Botou ali, ele torra, ele fica um pão puma. Aqui você umedece, vai pôr cinco minutinhos no forno. O pessoal come muito como cachorro quente, né? A mini baguete. E a ciabata é muito similar a uma ciabata que a gente encontra na padaria. Mesma coisa que a mini baguete, umedece, põe dez minutinhos no forno e tá pronto pro consumo. Olha que ótimo. É bem como você falou, não tem o pão francês, mas opção não falta, né? Então, na verdade, só não consome quem realmente não quer, porque dá pra substituir, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, a opção não falta, né? É só querer. Que ótimo. Onde fica a Elabore? A Elabore fica na rua João Honório de Miranda, número 10, anexo à loja Hidral Luz e ela é próxima a Celesc. Tá, aqui no centro de Itajaí. É centro ou não? Não, é São João. No São João, no bairro São João e Itajaí. O telefone é o 32480119. Isso mesmo. Precisando, se você tem intolerância ao glúten, a lactose também, você tem produtos, né? A maioria dos produtos são sem glúten e sem a lactose. Perfeito. Então, você pode procurar, Elabore, com certeza vai atender às suas necessidades. Aline, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Imagina, Viva Bem tá sempre de portas abertas. Obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta pra conhecer o trabalho da Rosane na Ofearte. Até já. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto